O crime aconteceu provavelmente durante a madrugada, mas o corpo de Elton Andrade Oliveira, de 19 anos, só foi encontrado na manhã deste domingo, na rua 22 de Março, bairro Santa Rita, em Campina Grande do Sul. De acordo com a polícia, o rapaz assassinado era trabalhador, auxiliar de produção. O solteiro morava aqui mesmo em Campina Grande do Sul e foi assassinado com tiros no rosto e no peito. Chegou no local e entrou em volta de dois. Aconteceu às seis horas da manhã, dava a mãe em volta do corpo, mas ela não sabia precisar ir em qualquer situação que envolvia essa situação do mito. De quantos tiros? No mínimo dois. No mínimo dois. A primeira gente já rodou ali, mas não sei como precisar entrar e sair daí, mas no mínimo dois tiros. A segunda manhã ele trabalhava, trabalhava de estado em uma empresa de quatro barras aí, só que os dois comandos ele costumava sair. E curtir aí os bailões. De repente se envolver em alguma confusão, isso pode ter motivado o crime. Possivelmente seja uma confusão, ele vai aí. A princípio era boa pessoa. A princípio era um trabalhador. Com imagens de Marcos Moraes, de Campina Grande do Sul, Cristiano Santos para o 190.